Olá Brasil, sejam bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, hoje é terça-feira, hoje é dia 13, 13 de julho 2021. Passou-se o mês de junho, mês das festas julinas e agora mês das festas julinas. Mas infelizmente sem festa nesse ano, devido à pandemia do coronavírus. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar sobre a vacinação, sobre a vacinação para uma determinada faixa etária que foi suspensa aqui em Santa Bárbara do Oeste devido à falta de doses. Então, daqui a pouco a gente fala. Bom, hoje é dia 13, como eu disse, hoje é terça-feira e você participa aqui junto conosco. Se você tiver uma reportagem, um acontecimento aí na sua rua, no seu bairro, envia aqui para o WhatsApp, que é o 997-8244-26. Fique à vontade, seja o nosso repórter. Isso, os nossos olhos. E aqui nós damos voz a você. Vai se inscrever no canal também? Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho para que nós possamos sempre avisar você quando nós entrarmos no ar. Opa! Você será notificado. Tá certo, minha gente? Vamos lá! Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, hein? Nesta manhã gostosa. Você que acompanha o nosso programa pela manhã aqui no portal SB Notícias, pelo canal no YouTube. Você que está aí no horário de almoço, acompanha também aí nos 15 minutinhos do seu almoço, seu cafezinho da tarde, à noite. Tem muita gente que acompanha aqui o Jornal da TV SB Notícias no período da noite, né? Quando chega do trabalho. Já recebi, inclusive, várias mensagens de pessoas que falavam assim. Olha só, Nilson, estou aqui acompanhando o Jornal da TV SB Notícias. Acabei de chegar em casa. Que bom, que gostoso, né? Por isso que nós procuramos aqui fazer sempre um programa bem compacto, né? Com as informações rápidas aí, com agilidade direta para que você possa estar bem informado aí com as notícias da nossa cidade e também da nossa região, do Brasil e do mundo, né? Quando nós entramos no ar, nós ficamos felizes em saber que nós levamos aí, procuramos pelo menos levar sempre a informação em primeiro lugar e com muita credibilidade para você. Bom, agradecer toda a nossa produção também do Jornal da TV SB Notícias, Josué Silva, né? O nosso diretor aqui e toda a produção, o pessoal aqui está sempre no Grupo Brasil de Comunicação, sempre ajudando também. Olha, vacinação, nós tivemos algumas reclamações sobre a falta de doses aqui em Santa Bárbara do Oeste no dia de ontem, segunda-feira. Atenção, a Prefeitura de Santa Bárbara suspendeu a vacinação no dia de ontem, isso foi por volta das 3 horas da tarde, para as pessoas entre 34 e 39 anos, né? A vacinação contra a Covid-19. Mas por que que isso aconteceu, Deus Faraújo? Porque acabaram as doses, né? Os lotes das vacinas, eles vêm carimbados aqui para Santa Bárbara do Oeste e para as outras cidades também, são carimbadas, né? Com a faixa etária das idades. Então, para as pessoas entre 34 e 39 anos, acabou as doses, né? Acabaram as doses e agora vamos aguardar os novos lotes que certamente vão chegar hoje, terça-feira, aqui no município, tá? Vale lembrar que na última sexta-feira, na última sexta-feira, a campanha aplicou 5.113 doses. A vacinação para os demais públicos já inseridos na campanha segue enquanto houver disponibilidade de doses para as pessoas com 40 anos ou mais, sem comorbidades. O plano de vacinação do município de Santa Bárbara do Oeste é desenvolvido com o cronograma de prioridades seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo, né? Mediante o envio e disponibilidade das doses. Então, aguardem aí o novo público de 34 a 39, certamente amanhã voltará ao normal, né? E também o novo público aí abaixo dos 34 anos. A gente vai informando aqui para vocês, tá bom? Olha, ontem foi sepultado o corpo do jornalista, radialista Jairo Camargo Neves, o Jairinho, que fazia parte aqui do grupo de comunicação da Rádio Brasil, do portal SB Notícias. Nós ainda estamos muito tristes aí com o seu passamento, a gente sente muito, né? A pessoa que trabalhava aqui junto conosco há 18 anos, 18 anos e dois meses. Ontem, familiares, amigos, fãs puderam conferir, né? Ir no velório, no sepultamento. O Jairinho, ele morreu no domingo, por volta das 15 para o meio-dia, vítima de infarte, né? E a gente fica, perdeu aí, né? Fica triste. Nós perdemos uma estrela, né? O ícone do rádio. Eu pude aprender muito com o Jairo, viu? Ele tinha aquele jeitão dele, torrão, bravo, né? O bicho era bravo, hein? Mas, um ser humano, né? Eu acho que é isso aí, a vida da gente, nós não somos nada, absolutamente nada. E o que nós temos que guardar em nós são as boas lembranças do Jairinho, né? Tinha uma audiência absolutamente, olha, incrível, incrível, incrível. E ontem, nós estivemos lá, na Câmara Municipal de Americana, onde foi velado o corpo do Jairinho. Falamos com a esposa, né? A Tânia Mara. Falamos também com os filhos, né? E nós sentimos muito, infelizmente, acabou-se o ciclo, né? Do Jairinho aqui. Fez o seu último programa na sexta-feira, no sábado ele não fez, né? Na sexta foi feriado, mas, mesmo assim, ele veio trabalhar, ele trocou o dia, né? Ele veio na sexta para não vir no sábado. Fechou a semana. E a gente fica triste, né? Claro. E eu quero dizer que, a partir de hoje, temporariamente, não tem nada definido. Acho que nós estamos aqui, no Grupo Brasil de Comunicação, para colaborar com a emissora. E, temporariamente, eu estarei apresentando, pelo rádio, às 11 horas da manhã, até a uma hora, o programa Estação Espacial. Ainda não estamos aqui, todos nós estamos desnorteados, né? Não sabemos nem o que fazer ainda, se vai continuar o mesmo nome, Estação Espacial. Se você, se eu, você, a pessoa que vai estar lá à frente, permanente, no microfone do Estação, não sei ainda, a gente não sabe, mas estarei colaborando por esses dias aí, no horário das 11 até a uma hora da tarde. Mesmo perfil, mesma característica de atender os ouvintes, né? A prestação de serviço no programa do Jairinho, né? Vamos procurar fazer um programa alegre, né? Porque assim era o Jairinho, né? Alegre, né? Tinha momentos que ele, né? Tava de mau humor, é isso todo mundo. Só que a gente meio que consegue disfarçar, mas o Jairinho não, era transparente. Mas, com certeza, lá de cima, ele vai estar assistindo de camarote e nós vamos procurar fazer o melhor, tá bom? Olha, guardas civis aqui de Santa Bárbara do Oeste, foi esse caso, é isso? Encontraram, foi na tarde de sábado, isso? No final de semana. Tem imagens pra nós aqui, Josué, tem imagens, olha, do apoio tático, divulgação da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste, onde encontraram um carro, atenção, o rapaz que tá desaparecido, o Wesley da Cruz Felício. Este é o rapaz, ó, ele tá desaparecido desde quarta-feira passada, dia 7. O veículo dele foi localizado lá na região de Chacras, é uma área de mata ali, né? É do recanto das Andorinhas, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Estrada que liga ali a Areia Branca. Olha aí, a Guarda Civil foi até o local, a perícia vai ser feita no carro agora. Atenção, se você conhece esse rapaz, se você tem informações sobre o paradeiro desse rapaz, o nome dele é Wesley da Cruz Felício. Wesley da Cruz Felício, morador do bairro Cidade Nova. Ele desapareceu por volta das 5h30 da tarde de quarta-feira e não se tem notícia. Agora, a irmã, os familiares do Wesley, disseram que ele saiu de shorts, é isso? Shorts. Que cor que era esse shorts aí, produção? Era um jeans, jeans, short jeans de tênis, camiseta preta e boné preto, é isso? Atenção, o Wesley então está com essas roupas, essas vestimentas, camiseta preta, shorts, jeans, tênis e boné preto. O apelido dele, como que era, gordinho, é isso? O apelido dele, segundo aqui a família, é gordinho, né? Ele trabalhava como corretor de imóveis, é um corretor de imóveis que está desaparecido. Então, se você tiver algum tipo de informação, deixa a imagem do rapaz aí, Josué, porque o pessoal que está acompanhando aqui o jornal da TV SB Notícias nesse momento, certamente pessoal ali da região do bairro Cidade Nova, os lugares ao qual o Wesley frequentava, ele era muito conhecido pelo fato da profissão, né? Corretor de imóveis. Então, se você tem o paradeiro, o que deixa a polícia mais intrigada é isso, né? O carro foi localizado nesta área de mata. Perícia feita agora. Vamos ver o desfecho dessa situação, hein? O que teria ocorrido, o que teria acontecido com o Wesley da Cruz Felício, o seu desaparecimento, há um mistério no ar aí e a polícia civil de Santa Bárbara do Oeste está investigando mais este caso de desaparecimento aqui em Santa Bárbara do Oeste e a equipe do Jornal da TV SB Notícias estará acompanhando até o fim este caso aqui no nosso canal, tá bom? Olha, quero agradecer a você, mas antes de ir embora, quero falar com o Edson. Ele está aqui para falar de saúde, não é isso, Josué? Ele está preparado aí? Ele está com o link, o Edson sempre vem falar de novidades, saúde, bem-estar, para você que quer dar um up na sua vida, na sua saúde e a saúde sempre em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas e para falar de saúde, mais experiente do que ninguém, o Edson. Nilson, eu tenho uma dica especial para quem está acompanhando aqui o jornal, chama-se Creme Risotex, um tratamento exclusivo para você que quer eliminar as manchas, mancha do sol, mancha da gravidez, aquela mancha senil que vem na melhor idade, incomoda, denuncia a sua idade, tem gente que passa maquiagem até nas mãos para tentar esconder, mas o Creme Risotex atua no clareamento, ele conta com a nanovitamina C que vai deixando a sua pele com uma coloração uniforme, linda, rejuvenesce, diminui a sua idade e ainda diminui as rugas e as marcas de expressão, anota o telefone 0800-942-0455, esse é o número do Risotex, 0800-942-0455, liga lá, tem presente especial para você, leva o colágeno hidrolisado em cápsula só para manter a firmeza e a elasticidade da sua pele, mais a cápsula de vitamina C, anotou o telefone 0800-942-0455, Nilson. Valeu, Creme Risotex, esse é bom, esse é bom, né? 0800-942-0455, ligue já! Shirley Romualdo, Leonice Neres dos Santos, bom dia para vocês, Sidilene Cristina, Rose Campos, Patrícia, boa tarde para vocês, boa tarde? Bom dia, tá bom, é que o pessoal vai assistir, o que ela está falando aqui? Precisamos do prefeito Rafael para que ele coloque ônibus das 23 e pouco, nós que dependemos do ônibus, né? Olha aí, atenção produção, hein? Que bairro, que bairro que ela é aí? Fala ou não? Vamos acompanhar, o bairro não fala, né? Alô, Brasil! Alô, Brasil! Atenção quem é a Ângela Monteiro, Isaac Garcia Sorrilo, um forte abraço para você que acompanha aqui o nosso programa, um abraço para você e obrigado pelo carinho. E lembre-se, hoje temos um encontro marcado às 11 horas da manhã no programa Estação Espacial, tá bom? Tá? Vamos lá! E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Tchau, pessoal! Até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau!